Eu tava no baile do Serrão, com as amigas de bondão E na hora o LD tocou aquela Os fecha preta do Serrão, a mais tocada no bailão E do nada eu avistei a Gabriela Oh, Gabriela, o que que tem? Tu senta pros favela Oh, Gabriela, o que que tem? Tu senta pros favela Melhor do que ela não tem, não Ela senta bem, senta bem, senta bem LD vai te chamar e tu vem, vem Ela senta bem, senta bem, senta bem Ela senta bem, senta bem, senta bem Eu tava no baile do Serrão, com as amigas de bondão E na hora o LD tocou aquela Os fecha preta do Serrão, a mais tocada no bailão E do nada eu avistei a Gabriela Oh, Gabriela, o que que tem? Tu senta pros favela Oh, Gabriela, o que que tem? Tu senta pros favela Ela senta bem, senta bem, senta bem Melhor do que ela não tem, não Ela senta bem, senta bem, senta bem LD vai te chamar e tu vem, vem Ela senta bem, senta bem, senta bem Ela senta bem, senta bem, senta bem Só áudio pornográfico, vamo de Corim pra elas